A luta com meu marido. Pode me contar como foi? Só olha nos meus olhos e diga a verdade. Foi mesmo um acidente? Eu fiz coisas nessa vida, Alma. Coisas terríveis. Coisas que me colocaram na cadeia por muito tempo. Eu era um cara amargo e irritado, cheio de ódio. Até que Deus me mostrou o caminho. Eu já fiz centenas de lutas. Nas arenas. Mais ralés, mais profundas e sombrias. Em prisões do inferno que jamais imaginaria. Mas eu nunca desviei meus olhos de Deus. Nunca. Até que um dia... Deus... Abriu as portas pra mim e me deu a maior chance de todas de provar meu valor para o mundo todo. Estava me testando e eu não podia decepcioná-lo. Então... Naquele ringue... Com o Victor... Eu não vi um homem. Eu não vi um marido. Eu só vi... Só vi alguém que estava entre mim e meu sonho. Mas eu não queria ter matado ele. Me desculpe. Eu sei que não é o bastante pra tirar sua dor. Mas eu me arrependo. Eu me arrependo todos os dias da minha vida. Acha que Deus aprova o que você faz? Acho que Deus me deu esse dom. E seria um pecado desperdiçado. Eu sou um pecado desperdiçado de Deus. Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino E faça a tua vontade assim na terra como no céu Perdona nossas deudas Assim como nós perdonamos a nossos deudores Noe, Padre, set fili, set fili tu santo Padre nosso que estás nos cielos Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Fácil a tua vontade assim na terra como no céu O nosso pão de cada dia Dá-nos-le hoje E perdónanos nossas deudas Assim como nós perdonamos a nossos deudores E não nos deixes caer na tentação Mas livranos do mal Amém Nome, Padre, set fili, set fili tu santo Vem, Padre, set fili tu santo Vem, Padre, set fili tu santo Padre nosso que estás nos cielos Santificado seja o teu nome Vem a nós o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa nossas deudas, assim como nós perdonamos nossos deudores. Padre, escuta a minha voz. Senhor, escuta a minha voz. Oremos. O Senhor é uma sombra sobre a tua mão direita. O Senhor é uma sombra. Padre nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vem a nós o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pan nosso de cada dia, damos-nos hoje e perdonamos nossas deudas, assim como nós perdonamos nossos deudores. E não nos deixes caer na tentação, mas líbranos do mal. Amém. E não nos deixes caer na tentação, mas líbranos do mal. E não nos deixes caer na tentação, mas líbranos do mal. Padre nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Padre, venga a nós o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdona nossas deudas, assim como nós perdonamos nossos deudores. Padre, escuta a minha voz. 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 Se for embora agora, a dívida dela permanece. A menos que queira vendê-la como um pedaço de carne, você vai lutar. E depois que meu campeão esmagar o seu crânio, nosso acordo está acabado. E a garota será minha. Você está esperando o quê? Traz logo o seu campeão aqui. Traz logo o seu campeão aqui. Traz logo o seu campeão aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E porque eu quero que saiba que... Eu perdoo você. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.